Bom dia moçada Acabamos de chegar aqui agora no Zé Souto A turma do guarda-mola O Chapadão, os parentes do pai O João Bertoldo Aquele que eu falo mora ali em cima O Zé Bertoldo, o Zé Parente do Zé Souto Todo mundo que não é primo é parente Nós estamos nesse lugar aqui Isso aqui é chique mais Vamos começar a dar uma pescada aí Você vai ver que fera para pegar peixe Ô vô, e aí, tá gostando da pescada? Boa Pegar uns mandinhos ali embaixo, né? Tá bom E aí, Joanilo Pegar uns peixes, né? Pegar uns mandinhos lá embaixo Meu pai gosta dos peixes, ele vai deixar nós no ponto ali de pesca Que vai subir Mas quem não tem cachorro Caça com o... Bate bonito, hein? Eu vou rolar uns... Espera ali, né, Léo? É Eu peguei um ali guaranês, ó Aqui é o poçal, ó Isso aí, deixa eu tirar aí, Léo Pagamia africana, rapaz Chique, hein, Tô Com viaba, Léo Com viaba? Viaba 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 Essa pescarinha aqui nós vamos dedicar nossos amigos lá de Brasília, do trabalho do Regis, né? É Eles gostam de assistir Aqui Acho muito estranho Ó Mandinhozinho, ó Bagri africano É Bagri africano Tinha pegado uma ali já, ó Bagri chique na barragem do Rio São Mar Ó Vendo? Bagri, ó Pegou um peixeira? Carro Puleu Que puleu Foi a pegada, né? Branca, vai o peixeira Que ó Bom dia, moçada Nós acabamos de chegar aqui no rancho do Juvenil, Soto, entendeu? Nós estamos aqui no final de semana, o pessoal, é... já veio aqui, a Branca tá aqui, a Celí, Subórbata dando uma pescadinha mais do Juvenil, Léo, Toquínia, tá aqui também Nós acabamos de chegar do borda-boa agora, então a Selin veio aqui, a Selin que é a patroa, que é a dona aqui, sua mãe, né? E nós estamos chegando o momento de inauguração do rancho, Léo. Nós vamos chegar aqui agora, né, Selin? O rancho que foi muito dificilizado, né, Selin? Graças a Deus, né? Deus abençoou, tudo encaminhou, tudo deu certo, né? Então nós estamos aqui hoje pra fazer a inauguração aqui, né, Léo? A inauguração, então nós vamos puxar o laço aqui, né, Selin? Aê, ó, Léo! Aê, Léo! Pronto! Está inaugurado o rancho, Juvenil! Vamos entrar pra dentro pra você ver aqui. O negócio está organizando, né, ó, o finzinho gelado, entendeu? O que está arrumando aí, né? Entendeu, Léo? Isso aqui deu muita dificuldade, mas o Juvenil fez esses ranchos aqui, igual nós temos um recantezinho com nós, dá uma olhada aí, tem o banheirinho, os quartos, isso aqui para a mesa de pesca está aqui, ó. Estamos organizando. Vê, esse aqui, cada vaga deve pegar o peixe. Paguei com cebola. Cebola, o bichinho aí, tomar cuidado na gola. Vamos ler aquele patata, né? Isso aí. Primeira vez hoje, né, foi entregado. A branca aqui não durou, eu não durou, eu não durou, eu não durou, eu não durou. Eu tenho uma pescazinha hoje de manhã aí, sabe, a lua está cheia. E a lua cheia, pega dourado, não tem coisa melhor, sabe, Léo? Aí o pessoal passou aqui e tal, foi, perguntou se tinha pegado os peixes, falei, ó, eu peguei um dourado, né? Aí o cara ficou meio assim e tal, olhou para o outro assim, aí ficou fazendo aquela cena assim, como se eu estivesse mentindo. Mas como eu sou um cara que, eu sempre provo as coisas que eu faço, olha a surpresa aqui para você ver, Léo, ó. Que que é isso, meu irmão? É, doido. Douradão aí, ó, tá vendo? Douradão. Peguei no molinete na ceba ali no juvenil, entendeu? Ué, que que é isso, potência. Eu vim ali, eu fui lá, peguei o douradão no molinete, tô com o douradão chique, nós vamos hoje fazer uma, amassar ele aí hoje. É dourado, alacar. Que que é isso? Aí, meu irmão, tá ali, ó. Tá sendo bom, ótimo, mãe? É uma beleza. É verdade, sim? Verdade. Ô, rei, ô, pai, ô, preparando o peixinho para nós gastar, hein? É, o peixinho para nós gastar, ó. É, pai, eu quero entrar o pau aqui com o chique. Que que é isso, hein? É? Toque de vinho, hein? Já. Pra nós faz o molininho, sabe? Papai, que é o meu namorador. Chique demais, velho. Chique demais. 4,50 anos. Ei, rei. Temporando o peixinho aqui para nós gastar? Ô, Léo, a gente tem estourado aqui, é aquele que eu mostrei pra vocês, as outras que eu peguei ali embaixo hoje. Nós estamos temperando ele aqui, nós vamos fazer uma festona aqui hoje, né, Léo? É, ó. Depois o chique, o joelinho e eu, o temperador de peixe. Olha só. Vai colocar essa boleta meio pequena. Tá. Aí, ó. Você tava lá perto, olha que eu rir de grudas. Aqui, ó, onde ele passou o anzol, né? Lá. Deu o filhador nele? Reinaldo tem base. Não deixa nada, pai, né? É, corre. Reinaldo vai fazer a primeira voz, eu vou fazer a segunda voz. Tomou o banho agora, cara, que eu cheguei agora. Tá, então vai. Bota aí. Vamos botar um. Vamos lá pegar outro. Dá um xaroló. Dá um xaroló. Dá um xaroló. A dupla é Léo e Rei. Que? Pra Mato Grosso, a parecida do tabuado, Lagueeceu a morena que me deixou a... Ô, pai. Dando uma pescadinha aí? Vobó, Abra, tá aí? Tá pegando? É, uai. O lugar aqui é bonito demais, né? Isso é grande, hein? Isso é bonito, hein? Quanto arrumou isso aí? Um baixo ali. Fui ali, dá uma pescadinha molinha. E aí, tá lindo. Tá lindo, viu? O ferrão. Ó. O ferrão, né? Tá vendo, né, Henrique? Não, pelo menos eu fiquei. Calma aí. E aí? Tá bem, né? Tá no ranchinho? Tá de boa, né? Não, mano. Não, 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 não. É. É. É, a branca tá temperando os brancos lá da casa. Olha, deixa o mandinho aí. Ô, beleza. Olha aqui, ó. O mandinho que eu peguei ali na corredeira hoje, ó. Aí, ó. Deu aí, ó. O mandinho assim, ó. Ó o tanto. Vamos lá, Léo. Aqui, Léo, olha, eu tô da hora, né? Léo, esse aqui foi eu que peguei, ó. Foi? Eu que peguei, foi eu, né? Foi eu? Aqui, ó. Eu que peguei. Léo, Léo. Mas eu peguei. Mas não tem o queijinho aí? Aqui, ó. Queijo de vingueira, ó. Ô, mas esse é bom, hein? Olha, eu tô aqui no acampamento aqui do Juvenil, final de semana, vim pra cá, cheguei aqui, tô descansando que o sol tá quente mais, e aí deu uma saídinha ali mais cedo, né? Tô chegando agora, né? Aí, eu peguei uma sombra ali, menina, e pensei assim, ó, vou dar uns anos ao lado aqui, que eu tenho experiência demais com barbato, entendeu, Léo? Tinha uma espiava viva ali, e falei, ó, vou ali pegar um barbato, menino. Cheguei lá no meio de jubuliretão dentro d'água lá, Léo, olha que eu olho pra cima, olha aqui, que arrastou na linha. Que que é isso? Olha o tamanho do barbato. Nossa senhora. Aí acabou que tem que ser respeitado, né? Ué, que que é isso? Dá muito trabalho pra tirar? Que lá, Juvenil. Gastou vinte e dois minutos pra tirar ele, tá com uma linha fina. Linha zero trinta? Hã? Linha zero trinta? Olha que pedaço aí que o senhor ali mentiu. Tinha zero vinte e cinco. Zero vinte e cinco? É, arrumei, que não tinha palma, não tinha nada. Falei, ó, vou pegar um barbadão lá hoje, olha o tamanho desse aí. Um barbadão chique, Léo, ó. Tá doido aí? Chique, hein, senhor? Que isso aí? Aí o cara pega mesmo, né, Léo? Teu amor, vou continuar o prazer. Estou correndo o perigo, não me importa eu não ligo, só amo você. Quando você se foi Eu chorei sua ausência Eu fiquei tão só Eu me inconformei E lhe procurei Você não teve dó Inflorei seu calor Inflorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor Volte meu amor Me ajude a viver Eu estou inconformado Na penumbra de um quarto Sem ninguém me ver Eu, eu vivo perdido Sou algo esquecido Esperando você Quando você se foi Eu chorei sua ausência Eu fiquei tão só Eu me inconformei E lhe procurei Você não teve dó Inflorei seu calor Inflorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor Eu me ironic Vem vem Eu gostei E eu plein Vem vem Eu правда Eu me nerveiço Eu었다 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.